A CIDADE NO BRASIL Mas eu não tô entendendo o que tá passando na sua cabeça, não, sabe? O que é que é que você quer saber, Calista? O senhor não vai embora com a dona Marcela? Tá preocupado aí com os queijos por causa de quê? Se ela é rica. O senhor deveria separar uma quantia e me dar de presente por conta dos anos que eu trabalhei aqui nas fazendas. Aí eu comprava uma terra pra minha chave. Aham, mas tá parecendo mesmo é um urubu rodeando a carniça. Ih, mas que carniça? Que carniça? Se o senhor que vai mergulhar aí em tanto vinte... Ah, pensa um pouco em mim, né? Não, tá parecendo mesmo é um jumento desse tamanho, Calista. Acha mesmo? Você acha mesmo que eu havia de perder a minha fazenda? Fazenda que era do meu vô, que era do meu pai? Mas e o senhor mesmo? Calixto! 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 Não conseguiu entender, Calixto tenta, não conseguiu entender não que eu gosto mesmo de Catarina. A dona Catarina? A dona Catarina? A dona Catarina? Você tem certeza mesmo que o senhor gosta é da dona Catarina? A riegua, Calixto! A riegua, Calixto! Enquanto eu não tinha mesmo era um filho, eu tava mesmo era sem pensar no roubo do dinheiro de Catarina. Tava achando que podia ir tocando a fazenda que dava um jeito. Mas agora, agora que um filho meu há de nascer, eu quero que ele tenha mesmo o melhor da vida. Mas o que isso tem a ver? Eu não... Calixto, eu preciso saber, preciso descobrir quem é que é que roubou a fortuna de Catarina. Eu vou pegar o dinheiro e vou entregar pra onça porque é dela. Eu acho, sabe o que? Que o senhor está com o meu nome. Porque agora que a dona Catarina via o senhor com a Marcela, não vai perdoar o senhor nunca. Ela vai achar, só quer procurar ela por conta da fortuna encontrada. Sou homem, Calixto. Sou homem. Sou forte. O meu coração não é igual esse coração que parece mesmo é um mamão maduro igual o seu, não. Meu coração é um coração forte. Se perder Catarina, mesmo como eu penso que... que nem de ter perdido, perdido fica. Eu preciso pensar agora é no bem do meu filho que há de nascer. E no bem também da onça. No bem da minha família. Vamos, vamos fazer os queijos. Assim você me deixa pelado. Ou pago o que eu quero ou torno pública a nossa separação. Eu quero ver se o povo vota num candidato desquitado. Marcela, você não tem coração. Tem um cofre no lugar. Onde já se viu? Você casou comigo por interesse, não foi? Melhor seria ter ficado viúvo. Não me ameace ou eu aumento o preço. Promete que vai à convenção? Me finge ser minha mulher ainda? Prometo. Mas logo depois, durante as eleições, eu vou viajar, hein? Nós diremos assim que é uma doença na família, alguma coisa assim. E você vai pagar a viagem, não é? É claro. A viagem também? Querido, vai me sustentar pro resto da vida. Banqueiro Batista. Pensa que eu me casei com banqueiro pra quê? Pra ficar a ver navios?